Salve, salve, rapaziada, opressora do Araxotauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos dando prosseguimento aqui a essa campanha opressora com Carlos Magno. No último vídeo você pode perceber que nós conseguimos um resultado meio fabuloso ao conquistar a capital Paris e dessa forma ganhar o território do meu irmão Carlos Magno. Então o que acontece? Isso me deu um bônus fenomenal, meu reino se tornou extremamente forte e eu já posso começar a colocar em prática algumas missões expansionistas que a campanha estava me limitando pra eu não dominar todo o reino franco. Então o que acontece? Minha economia se estabilizou de tal forma que agora eu posso expandir meus territórios além das fronteiras originais. Então quais seriam os meus objetivos agora que eu consegui manter o território franco unido? Eu vou chegar à região de Barcelona, vou chegar até Roma e vou conquistar todo o Oriente. Esses são os meus objetivos principais na campanha a partir desse exato momento. Por que eu estou falando isso pra vocês? Porque a ideia agora é recriar o Império de Carlos Magno. Claro, conforme a campanha for me levando eu vou avançando nas conquistas. Mas agora, conseguimos, só bem sucedida. O Império se ergue, tornei rei dos francos. A pirataria está correndo solto no meu litoral, né? Minha dinastia está bem forte nesse exato momento. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo adotar mais algum grifo. Se eu adoto. Agora, deixei de ser reino de Carlos Magno e virei reino dos francos. O que acontece? Nesse momento aqui de campanha, eu vou... dar uma forçada de barra pra conseguir algumas vantagens aqui. Cara, eu não vou ter nenhuma vantagem em tropas novas aqui. Então, eu vou fazer um investimento em religião, que é o que talvez seja o mais sensato nesse momento. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu estou em guerra com alguém nesse exato momento. Sim, estou em guerra, sim. Nossa, existem rebeldes aqui. Eu consegui chegar nessa região. Deixa eu ver se eu tenho algum aliado. Tenho esse aliado aqui. Então, eu vou ocupar o restante dessa área e anexar a Alemanha e eliminar os ducados rebeldes. É isso que eu vou fazer nesses turnos subsequentes. Por que eu vou utilizar essa nomenclatura? Porque o que eu pretendo agora é expandir o meu reino até o limite. Sem piedade. Trássia pode entrar em crise. Carlos Magno. Região de Burgues. Só pode parar aqui para dar um reabastecimento. Recrutar um arqueiro montado. E aqui a gente ainda tem que criar o palácio. 450. Excelente. Vamos até Lyon. Carlos Magno está aqui. Esse exército na região de Basel. Eles têm um exército monumental aqui também preso. O que acontece? É, de certa forma aqui é imperativo mesmo. Essas três trofas aqui se tornou imperativo. Na verdade vou excluir esses esquermes doidos aqui colocar unidades de arqueiros. Rapaz, nesse turno talvez seja melhor atacar a Alemanha. Por que? Deixa eu dar uma olhada aqui. fechando o ducado da Alemanha eu já tenho mais uma região. Tudo bem eu vou abrir fronteira com os Ávaros. Mas eu também vou abrir fronteira com os Lombardos que é uma das missões que eu tenho pendentes. Fora isso a fronteira pagã não ofereceu nenhuma resistência. Eu também tenho que ocupar o ducado da Burcundia que eu preciso desse território. então vamos colocar essas prioridades como alfa que talvez a gente tenha um resultado melhor lá na frente. Então o resultado está cada vez melhor. Eu estou dando prosseguimento nessa campanha. Então pior, né? Ducado da Provença deixa eu ver esse ducado aqui da Alemanha se eles têm algum aliado. Não. Mas estão em guerra com o ducado da Provença. Eu preciso deles. Então não vou pegar vocês, filho. Não, não vou chamar ninguém pra me ajudar. Que torna um argumento dos meus inimigos inválidos. Eu vou partir pra cima deles agora. vamos aniquilá-los logo? É algo que eu repito quase como um mantra em todos os meus vídeos. Tempo lindo seco. Você vai minhas tropas. agora sim, meu amigo. Vai ficar bonita, hein? Pegar esses arqueiros. Colocar em heavy shoot. Já colocá-los aqui, nessa ordem. Minha infantaria pesada vai fechar o centro. Lá vem o trovão. Nisso, a cavalaria forma o seu eixo esquerdo aqui. Enquanto essa cavalaria forma o seu eixo direito aqui. E assim as tropas francas avançam. E isso até inclusive é a formação típica medieval. Ao contrário do que nos filmes aparenta, cavalaria na frente puxando todo mundo, não era bem assim que os cavalos medievais faziam, não. Porque eles sabiam da dificuldade de você derrubar uma formação menina de frente. Geralmente os cavalos medievais procuravam os flancos inimigos. E eles puxavam somente fantareias leves e arqueiros. eles não buscavam fazer um rush geral na cavalaria e na infantaria. Isso é algo meio ilusório. E até meio como vou dizer assim meio irreal né gente. Mantei essa cavalaria aqui e essa cavalaria aqui e e e e e a tira e derrubem todos. e e e e Se inscreva no canal. 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 Agora, filhão, parte para o caminho mais fácil. É uma cidade que está totalmente entregue às moscas. Então, o que acontece? Com essa conquista, me tornando rei dos francos e tendo tantos recursos à mão, isso me fez não ter rivais no continente. A minha esperança é uma guerra contra os muçulmanos. Vai tornar o jogo mais divertido, né? E aí, eu vou completar o meu círculo de fogo. E aqui eu posso me indicar, criar algo relacionado à religião. Debandar isso aqui, destruir isso aqui. E aqui eu vou começar a fazer as reconstruções necessárias para evitar uma destruição sem precedentes da minha cultura. Então, em relação à comida, estou muito bem estabelecido. O que eu preciso é de construções que beirem minha força dentro dessa lógica. E aqui eu vou começar a fazer as construções. E aqui eu vou começar a construir um exército. E aqui eu posso facilmente destruir. E aqui eu vou destruir. Região de Narbonne. Eu posso destruir isso aqui e botar algo relacionado à cultura, por exemplo. Eu posso subir um pouco essa cidade. E aqui eu vou colocar algo relacionado a mineração. Não. É, vai em mineração. E com essa formatação de tropas. Vou parar em Lyon, que é o local onde eu poderia ter mais chances de vitória, né? O que é aqui, meu amigo? A última batalha, outro último exército da Alemanha. Suva. Tempo seco bonito desse. Vamos lá tomar a posição deles. E vamos lá. Coloquei as tropas para correr. E vamos seguir no exército de Carlos Magnum. Cavalaria Franca avançando pela esquerda. O inimigo já foi captado. O inimigo tem feito um combate! Ah, gente. Fala sério! A ordem é indestrutível! Os meninos foram derrubando suas armas e eles estão fugindo! O que é isso? A ordem! 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 Os meninos foram derrubando! Eles ainda não foram feitos! A ordem! A ordem! Música O que é isso, rapaz? Vamos lá. Amém. Nossos homens derrotam e estão correndo por suas vidas. O seu general está morto! Um golpe letal! Agora a gente vai botar eles para dormir. Olha a violência das nossas tropas! Olha só, meu irmão! Os caras no oço, meu irmão! O que é? Não, vamos lá! Eliminando... Este exército! Então nos resta muita... Bem, a gente eliminou agora o último minuto de respiro dessa civilização aqui, então tranquilo, eu posso fazer uma volta forçada, rápida, no território onde eu vou ter tropas mais bem descansadas para recuperar-me, bem, acho que eu não preciso de uma massa forçada para isso, vamos para a fronteira, Arvênis, chegando aqui, boa, é, cheguei com o exército completo, vou repor tropas, o exército que está com perdas vai se repor também, eu consegui eliminar o ducado da Alemanha na minha fronteira sul, consegui já ter contato de fronteira com as tropas e o reino dos Lombardos, os pagãos podem me atacar a qualquer momento, isso é um fato, não vou nem conjecturar que eu sei que isso é real, a possibilidade e o medo é real, por isso já vou enviar esse exército para se reestabelecer e recrutar tropas novas, que eu preciso de uma de cada, um lanceiro, com um swordman e um homem a cavalo, aqui nessa região de Shur, o exército sofreu, como vou dizer assim, sofreu, a região de Mets, onde eu posso ter tropas novas, posso dar uma forçada de marcha assim? posso claro, dá uma subida no trading post dele, e aqui tudo sobre fronteira, tudo na fronteira está sob controle, então não há muito o que chorar nesse fato, essa região aqui está bem sob controle, essa região da Saxônia, Estrasburgo, Estrasburgo, eu preciso só recolonizar essa parte, a região de Basel, com a tomada de Shur, ficou bem sob controle também, e eu acredito que em breve eu terei mais condições ainda de observar, peraí, para que eu vou criar algo se eu já tenho um priorado aqui? aqui eu preciso de algo, como um hostel, que vai me facilitar o recrutamento de espiões, e vai me ajudar lá na frente, nas minhas campanhas, Leon, positivo resultado, Hems também, Estrasburgo, Estrasburgo, sob controle também, Narbonne, mais um hostel, eu ficaria de bom tamanho, aqui tranquilo também em relação à conquista, a situação está bem sob controle, não tenho o que reclamar, do caso da Alamânia caiu, eu cheguei com minhas tropas principais aqui, cá entre nós, é coisa pra cacete, no próximo turno eu faço essa upgrade maciço aqui, na Alamânia, menos 15, menos 30, é, seja menos 30, ainda vai nos dar uma chancezinha de parar, antes da revolta total do exército, Alamânia, que está sob minha dominação, se revoltar, então até agora, tranquilo, eu consegui fazer, reconquistar, historicamente, o reino de Carlos Magno, e ele começou como rei, agora é só fazer as conquistas que ele fez também. Pacto na agressão? Eu quero uma briga com vocês, filho, porque eu vou... Eu quero uma briga com vocês, porque eu vou fazer um pacto de uma agressão com vocês. Dá um certo receio, sim. Na região de Grenoble, Até agora os avanços foram positivos, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo... A Goldsmith, tá bom. Aqui em Basel, se eu conseguir um bom resultado também. Melhorar isso aqui, seria melhorar também a questão da corrupção. E só isso já, eliminando o fator Brasil, só isso aqui já dá um... Upgrade tremendo da campanha. Bem, de certa forma, mexendo aqui nessas estruturas, Eu tô vendo que a campanha ficou bem mais tranquila com a unificação, né? Agora, minha... Minha maior preocupação vai ser organizar esse reino de uma forma que ele não se dissolva em guerras civis. Eu já tô sentindo que haverá uma guerra, qualquer momento, no sul, com o ducado da Alemanha, né? Com a revolta ali. Provavelmente, a revolta de cunho... Separatista. Eu aniquilei os dois exércitos deles nesse vídeo. E eles não ficaram muito satisfeitos com isso, obviamente. Então, o que me resta agora é partir pra um... Campanha mais anexadora no Ocidente também. Tá treto? Campanha mais anexadora no Ocidente também. 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 Rapaz, que show. Estabelecer a reputação dela. Não no meu reino. Deixa eu ver se eu chego aqui. Ótimo. Subiu pra dois. É. A Septimania que talvez não tenha essa sorte, né? No próximo turno eu alcanço essa região da Septimania. No próximo turno eu ganho 300 aqui em quatro turnos, né? É. Pelo jeito... Subiu mais 225. Melhorar a minha situação em Askin. Do caso da Bavária não tá sobrando nada pra isso. Pra eles, rapaz. Dá até pena. Mas é isso aí, rapaziada. Um forte abraço pra cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal do Ares Hotauá. Um forte abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.